Oh, vou precisar daquela força então, hein, velho? Que... Esse mapa aqui vai ser complicado, cara. Vigia aí pra mim esse... Esse lado. Você tá aonde? Ih, você deitou aqui, cara. O que aconteceu? Nossa senhora! Bora. Bora. Nossa, eu tiro a mira e o cara aparece, velho. É muito time. É paia, velho. Como acontece aí? Caralho, tiozão. Ai, ai, não morreu. Eu comecei como? Caraca, Corvinho. Isso é arregaçado, velho. Isso é... É, tá no... No pique mesmo. Caraca, velho. Você tá desse lado aí e os caras tão aonde, então? Eles tão aqui, eles tão aqui. Acabei de pegar dois. Ih, virou spawn, ó. Ah, caramba. Caramba, olha só como que eu tô põe de mira hoje. Não é possível isso. É muito, muito mal. Ô, cuidado aí. Eu tô tentando... Boa. Corvo. Nossa, Corvo. Nossa senhora! Matei, matei. Que mente me salvou, foi você? Fui eu, velho. Caralho, me salvou demais. O moleque tava de gosto, velho. Tava demais, cê viu? Eu nem imaginei que ele tava ali atrás, velho. Do nada ele apareceu assim na minha frente. Eu falei... Ou será que tem dois caras ali no canto, mano? Toma cuidado, velho. Vou recuar, velho. É melhor, melhor, velho. Eu tive que pegar uma PPSH do chão, velho. Nossa senhora! É uma boa, boa, boa. Nossa! Filho da... Nossa! Olha onde que o cara tava, velho. Ai, meu Deus! Mano, o cara me seguiu... Ele me perseguiu, esse cara, velho. Sério, ele me perseguiu fudido. Foi, né? Foi. O cara queria ver minha morte. O cara queria ver seu V2 Rocket. Ele não quis levar V2. Nossa, tem uns caras campeonando nervoso nessa escadinha aí, velho. Pior que tem. Eu acho que virou spawn, hein? Será? Virou mesmo. Aqui eu acho que não vai nascer mais ninguém, velho. Nossa, mano! Tô vacilando, cara! Aff, agora não dá mais, né, velho? Mas... Porra, valeu a tentativa. É, velho. Tá bom por nós. Tem um videozinho top. Vamos pra próxima. É, ué. Se continuar com essa sala, se pegar o Gustavo Canhão, acho que rola, viu? Nossa, dá demais. Em alto mapa aí. Que não rola, porque é mó complicado de conseguir. Olha só, velho. Acho que... Tô precisando de uma asalinha de recorde, porque a minha meira tá feia, viu? Tá esquisita aí, velho. Tá demais, velho. Demais. Só o moleque ficar de headglitch que eu não consigo acertar a cabeça dele nem a pau. Vixi. Se eu tiver headglitch, eu perco. Por causa da minha meira. Aí é foda, velho. Demais, velho. Porra, tem um cara... Camperando absurdo ali, velho. Caraca, boa. Nossa senhora. Boa, Lola. Quem tá de espionagem, hein? Pois é. Quem que tá usando esse trem, velho? Caraca, de espionagem. Esse perkzinho é bizarro, cara. É, né? Ele é bizarrão. Ele é bom pra car... Ajuda, né, mano? Demais. Ajuda. Pior que ajuda. No começo ele tava... Ele tava OP pra caralho, né, velho? Tava demais, velho. Ele ficava muito tempo assim. Era uns 20 segundos, sei lá, velho. Uns 10 segundos. Que você ficava no mapa. Você é morte na certa. Ah, mano. Vou tentar ficar agachando que faz sempre que eu não dou aquelas deitadas, tá ligado? Ai, meu. Aqueles pulinhos eu tô... Tô conseguindo dar, velho. Agora as deitadas eu tô precisando dar pra ganhar essa dividida aí. Porque hoje tá... Tá feio o negócio. Veículo de reconhecimento subiu. Desde a primeira partida que eu joguei, velho, já fui mal pra caramba, velho. Primeira partida que eu joguei já foi uma desgraça. Pois é, velho. Boa, colega. Foi quase, mano. Tô matando pra caramba. Caraca, eu matei muito, velho. Se aquele filho da mãe tivesse seguido, mano. Acho que saía, velho. Nossa, saía demais. Só foi aquele filho da mãe, ele. Só vai. Ih, velho. Não sei... É. Eu acho que tá bom ainda, mas não vai tá lá essas coisas, saca? Pode crer. Eu acho que vai depender muito do mapa. Esses mapas, assim, não vai dar pra pegar nada, não. Porra, mano. Tô perdidinho, cara. Olha o corvo, velho. Ih, dou de frente com dozeiro aqui, com a doze de fogo, velho. Vazei. Putz. É a melhor coisa, mano. Dozeiro com fogo é chato. É, velho. Quase. Você pode matar ele, mas depois ele te mata com fogo. É. É um inferno esse negócio, cara. Demais, velho. Hamlet. Eu vou? O que vou, mano? Tô três disc streaked aqui. Ah, mano. Olha o tipo moleque aparece, velho. Tô com azar disso aqui, mano. Morri duas vezes com a bobeira, mano. Ah, não. Esse mapa é muito difícil de manter, cara. Demais. Ó, tô com cinco. Ó, mas se bem que, assim, a sala tá boa, mas o mapa não tá bom. É. Então, se a gente tentar acabar isso aqui rapidão, a gente pode pegar um mapa melhor, talvez. É, ué. Oh, my. Véi, do céu. Esse cara é de doze, mano. Ué, esses caras destruíram o EV, velho. Caralho, velho. Caralho, cara de base. Vamos lançar outro. Ó, lançaram outro. Vai tentando aí. Ultimate lançou mais, hein. Ah, não, velho. Se eu comprar esse dozeiro de novo aí, eu desisto, mano. Se eu morrer de novo com o dozeiro, eu já desisto. É sério, porque eu acho que é... Ah, se eu morrer de novo, não dá nada. Você morreu muito pra ele? Agora ainda acho que tá horrível, velho. Eu tô morrendo pra ele. Esse desgramado aí, ó. Ó lá, velho. O cara me dá dosada lá do... Não sei da onda, a lua. Acertar eu. Oi, ó. Ó lá, ó lá. Ó lá. Toma cuidado que tem o dozeiro vindo aí, mano. Tem o dozeiro. Sai, 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 sai. Vai morrer. Vai morrer. Vai, 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 vai. Tem um cara aí, tem um cara aí. Valeu, 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 valeu. Ô, eu tô com quase dez, velho. Ó lá, mata aquele ali, ó. Consegue? Consegui, consegui. Boa. Ai, mana. Ai, eu tô com um egg, velho. Ah, não, velho. Nossa senhora. Ah, não. Ah, bom. Eu achei que meu pai tava desligando a internet, velho. Se tivesse desligado, eu ia ficar boladão. Acabei de falar pra ele não desligar a internet. Se ele desligar, é mancado isso aqui. Só vai, curvo. Se eles lançar vant, eu destruo o vant. Hum, se os cara é viadão, né? Fica destruindo nosso vant. Nossa senhora. Mano do céu. Ô, ô. Ó, velho. Eu bati com o cara agora. Se tu pegar aqui nesse mapa desligado. Mano, se eu pegar nesse mapa, eu choro, viado. Aí, ó. Já não dá mais pra mim nem a pau. Já morri, já. Ô, vou precisar daquela força então, hein, velho. Que... Esse mapa aqui vai ser complicado, cara. Vigia aí pra mim esse... Esse lado. Você tá onde? Ih, você deitou aqui, cara. O que aconteceu? Nossa senhora! Corvo, foi mal, velho. Véi, faleci. Meu pai, meu pai, meu pai. Acabou de chegar aqui, mano. Falar pra mim se tem que ir na internet. Mas eu falei que eu vou trabalhar amanhã, velho. Mas você não entende? Foi mal. Ô, de boa, velho. Relaxa. Nossa, eu consegui um streak, cara. Faleci na hora. Eu ouvi, mano. Você tava muito bem. Eu acabei de tirar o fone. Bem na hora que você falou pra mim. Eu te dou uma força, velho. Não, relaxa. Caralho, velho. Mas eu não sei se ia dar, não. Foi... Eu não sei se ia dar, não. Mas foi... Foi quase, velho. Foi quase, foi quase. Porque esse mapa aqui não é fácil, não. Ainda mais de sniper, velho. Você pega os caras, tipo, tudo perto, praticamente. Tudo meio metro, uma distância. É, mano. Tem que se posicionar bem. Mas jogou bem, pô. Olha, 18 barra 3, velho. Tá demais. Só os mestres conseguem isso aí, mano. Você tá maluco. Não é qualquer um, não. Ô, louco, é sério. Principalmente cara de sniper, velho. É muito difícil, muito raro de encontrar. Nossa, cara. Eu vou dar dois no cara, velho. Eu vou pegar um dia. Como tem dois na mina? Tô dois na mina? Caralho, velho. Pô, é massa tentar pegar em todos os mapas, né, velho? É, velho. É o que eu quero. É desafio, cara. Cada mapa é desafio. Eu quero em todos, velho. Cada mapa é diferente, né, velho? É, mano. Eu morri pro dozeiro também. Caraca, vai finalizar. Nossa, velho. Essa aqui dá um vídeozinho top, cara. Demais, velho. Mantir o streak lindamente. Mano, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever. E é nóis. Valeu. Falou. Vai no canal do Japa. Quase que eu esqueci. Vai no canal do Japa, mano. Valeu. Falou. Fui. Fui.